Então vamos falar da treta que tá rolando aí essa semana, que é o que o Tite, ex-técnico da seleção brasileira, processou o craque Neto e tá na loucura, é, olha só, Tite apresenta queixa-crime, queixa-crime, com três jogadores comentaristas, O Neto viu o que ele falou? O Neto? Não, vou ler aqui, Tite alega que Neto praticou um delito de injúria em seu programa na TV Bandeirantes em 9 de dezembro de 2002, logo após ele vai tomar um processo, os advogados do técnico alegam que as sete expressões que o Neto falou, algumas delas proferidas repetidamente, formam conjuntos inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto que proferidas, possuem elevado caráter pejorativo e não tem outro sentido senão de atingir a honra do querelante Tite, ofendido em sua dignidade e seu decuro. Aí eu tenho aqui, eu guardei a imagem, da... Ah, tu vai mostrar a imagem, não vai falar? Não, 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 vou falar. Porra, aqui. Não, todo mundo tem direito de processar e aí, cara, o seu juiz, vê se tá certo ou não, pô. É isso mesmo. O seu juiz? O referente, ele falou, filho numa puta, desgraçado, sem vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo. Fechar. Caralho. Fecha aspas. Fecha aspas. Aí, olha só. Na queixa crime, os representantes de Tite pedem que Neto sofra sanções estipuladas no artigo 140 e 141 do Código Penal. A pena prevista... O Douglas Mota falou, Tite vai xingar o Brasil inteiro, vai processar o processo inteiro. A pena prevista é de detenção de um a seis meses ou multa, mas pode ser elevada em um terço quando o crime é cometido na presença de várias pessoas ou pelo meio que facilite a divulgação da calúnia. Não calúnia aqui, injúria. É diferente. Calúnia e injúria são coisas diferentes. Tipo TV aberta, né? Calúnia é mentira, né? E pode ser triplicado quando divulgar em redes sociais. No caso, os comentários foram também retransmitidos pelo YouTube, obtendo 2,5 milhões de visualizações na plataforma, segundo a defesa do treinador. Aí, o Neto veio falar. Neto, que não é nenhum novato em relação a processo, já tomou muitos, né? Não, tranquilo. Tá tranquilo. Tem no currículo alguns. E ele falou aqui, ó. Processo ou você ganhou ou perde? Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem. É 50 a 50, pô. Quem tá processando tem que provar. Pô, a prova já tá ali, né? Tá no YouTube a prova, no caso. Quem tá processando tem que provar. Quem está sendo processado tem que provar. Todo mundo que processa tem o direito. E quem está sendo processado, que é o meu caso, de se defender. Eu e 95% do país. Porque eu falei 95% do que o país falou também. Perdi alguns e ganhei outros sobre processos. E não tem o direito de processo do juiz e promotor. Até porque o juiz e promotor tem que fazer o bem e a justiça. Cada um tem o direito. O Tite tem o direito de processar. Como eu também tenho o direito de dizer aquilo que eu disse. Na frente do juiz, eu falo aquilo que eu falei. Ele continua e fala aqui, ó. Eu fico feliz. Não fico, não. Depende. Se o juiz gostar de futebol, o Neto tem uma chance grande. É verdade. Eu fico feliz quando sou processado por um treinador que ganhou 100 milhões em 6 anos. Duas Copas do Mundo não ganhou nada. Deixou um legado horrível para a seleção brasileira. Fui pipoqueiro em relação ao que tinha que fazer como treinador. Não fez aquilo que tinha que ter feito no pênalti do Rodrigo. Não levou Dudu para a Copa de 2018. Não levou Dudu e muito menos o Gabigol em 2022. Esse é um mantra que ele repete desde 2018. E eu vi esse vídeo aí. O Neto estava com sangue nos olhos falando isso aí. Ficou escondido depois da Copa. E continuo dando a minha opinião doendo a quem doer. A ele ou quem quer que seja. Ele foi o maior responsável pelas perdas de duas Copas. Porque quando ele não deixa o Neymar bater o quarto pênalti. E deixa o Marquinhos que nunca bateu o pênalti na vida. Nem o Paris Saint-Germain. Ele foi o maior responsável. Falando aí. O John Cove mandou um membro de 10 meses e falou. Estou no curso. Mas apareceu aqui só para falar Neymar. Ah. Tem uma outra parte do que ele falou. Para o Tite Aline. Desse negócio que eu disse. Ele diz o seguinte. No programa lá. Se o Neymar faz o gol. Você teria a chance do Alisson pegar depois de o Marquinhos fazer. Seu burro. Burro. Seu idiota. Acabar com o país. O país sofredor. O país que pessoas pagam 300 reais para uma camisa. Nesse pênalti não posso perder. Quem é o maior batedor de pênalti do mundo? Não bateu. Seu burro. Burro. Seu burro. Burro. Era o Neymar para bater. Cambada de vagabundos desgraçados. Não foi assim não. Foi assim. Burro. Foi uma loucura. Com certeza foi uma loucura. Crack Neto. Bom, eu há isso. Tem restrito quem é o Flamengo e quem é o Vasco. O 50 a 50 que dava. Hã? Não, hoje o Flamengo é 90 a 10. Dito isso. Você deu uma de Igor agora, hein? Eu sou, eu sou, não sou a favor de, eu entendo o Tite ficar puto e tudo mais e tal. Até porque é. Mas eu não sou a favor de. Chamar de filha da puta, vagabundo. Não sou a favor do processo. É, sim, eu também. Alguém te xinga, tu vai lá e processa. Assim, imagina o tanto de gente que eu não ia ter que processar. Eu acho que assim, para o cara minimamente se retratar, né, velho? Porque o cara continua falando essas merdas. Porra, mas cara, esse cara, ele está falando um bagulho que não está, assim, você acha que isso realmente... Não putou nenhum crime ao Tite. Sim. Você acha que, assim, para um técnico de futebol, isso mudou a sua opinião sobre o Tite? O quê? O processo? Não, o que o Neto falou. Mudou a sua opinião sobre o Tite? Não. Mudou a sua? Não. Mudou a sua? Não mudou porque é a mesma, né? É, não. A questão é que não tem nenhum efeito real na vida negativa. Seria a mesma. É o que eu estou dizendo. Não tem um efeito real negativo na vida do Tite. E na minha opinião... Mas você concorda que ele influencia pessoas. Mas eu não acho que, nesse caso, o Neto xingar pessoas, é isso que você espera do Neto. Mas você pode xingar de qualquer coisa, cara. Pode falar de despreparado, treinador burro, não sei o que, não sei o que lá. Mas chamou de filha da puta, velho. E daí, que é o seu filha da puta? Ué, tá errado, cara. Aí tu vai me processar? Ué, vai ser divertido. Não, se eu falasse de coração... Filho de uma puta! Não, cara, mas eu acho que... Salve a dona Cecília, brincadeira. Eu também acho errado. Eu acho que foi aquele que passou do ponto, claro. Mas não acho que precisa de um processo, entende? É isso que eu também acho. Mas, assim, o Neto passar do ponto também não é o que se espera do Neto. Ah, sim, é óbvio. Tipo, você pode achar moralmente errado, mas... Eu não acho, sinceramente. Não, isso, você pode até achar, também não acho. Mas... É crime xingar o zão de filha da puta. Não, tu realmente precisa de uma ofensa. É uma ofensa. Não, mas aí fudeu, irmão. Mas a ofensa tá tipificada no Código Civil. Tudo bem, tá. Então, ele pode realmente ir lá e processar. E ainda pelos... Mas eu acho... Não, e ainda pelos agravantes, né? De ter feito isso num meio público, não é isso? É, claro que o microfone vai pesar. É óbvio, é óbvio. É por isso que tá tendo processo. Se tu xinga o outro no bar, é outra coisa. É claro, é por isso que tá tendo processo. Porque, assim, senão o Tite ia processar todo mundo que tava naquele estádio. Inclusive vocês que estavam lá, pô. Com certeza. Falando a mesma coisa dentro daquele estádio lá. Eu xinguei mais o Fred. O Jean falou ao vivo. É, então. Foi gravado. É, é verdade, foi gravado. E a gente mamou. Mamamos. Mamam, mamamos. No final, mamamos. Então, assim, tendo o Tite, entendo que ele tem realmente o direito de fazer o caralho, eu não faria porque... Eu acho que ele fez só pra encher um saco. Se ele fosse fazer isso, a gente não ia fazer mais nada na vida. Era só processo. Era o Dito e o outro. Ah, entendi, então. Por quê? Não, entendi, então.